Fala família Futebolsport, trazendo mais um vídeo aqui no canal né, então já deixa o seu like aí e se inscreve e compartilha Lionel Messi e Neymar Júnior chocaram o mundo com as suas habilidades no treino do PSG Mano, o Neymar e o Lionel Messi são jogadores fora de série, na moral Esses caras aí jogam demais mano, é um absurdo a habilidade que esses caras tem né Vê aí o toque né, de Lionel Messi pro Neymar e o domínio absurdo do brasileiro Que habilidade mano, de costas sem olhar pra bola né Aí o Messi toca aquela bola rodando pro Neymar, o Neymar de costas sem ver mano Sem olhar pra bola, toca a bola novamente pro Lionel Messi né Esses dois jogam demais mano, tenho certeza que vão brilhar muito ainda nesta temporada Com a camisa do Paris Saint Germain aí, trazer muitos títulos ao clube O principal dele é claro, a Liga dos Campeões da Europa Já tem um jogo importantíssimo aí, no dia 14 né, contra o Bayern de Munique O pessoal que confirmado já pra essa partida é o Kylian Mbappé né, que se machucou Mas tenho certeza que o Lionel Messi e o Neymar vão dar conta do recado né Esses caras são jogadores fora de série e vão desequilibrar né Nesse jogo duríssimo aí, contra o Bayern de Munique E fazer com que o clube, o PSG né, avance as quartas de finais O Messi e o Neymar juntos nesta temporada em busca de um só objetivo Conquistar a tão sonhada Liga dos Campeões da Europa pelo Paris Saint Germain E fazer com que o clube, o PSG né, avance as quartas de finais O PSG né, avance as quartas de finais